Música Tema que ainda envolve certa polêmica, a produção de transgênicos Vez por outra volta a ocupar espaços em manchetes e editoriais de grandes veículos de comunicação Gerando debates muitas vezes acirrados entre defensores e aqueles que veem na produção de transgênicos Uma ameaça a questões ambientais e mesmo de saúde humana Mas afinal, o que é mito e o que é verdade nessa história? Para falar sobre esse assunto, o Diálogo Sustentáveis de hoje Tenho o prazer de receber a doutora Maria Lúcia Carneiro Vieira Professora titular do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Exalc, aqui do campus da USP em Piracicaba Profissional com ampla experiência na área de genética molecular de plantas e biotecnologia E o professor doutor Carlos Alberto Labate Também professor titular da USP aqui na Exalc Coordenador do programa integrado de doutorado em bioenergia das universidades estaduais paulistas A USP, a UNESP e a UNICAMP Agradeço muito a presença de vocês e o fato de aceitarem o nosso convite E eu quero começar o programa justamente tornando da forma mais didática, o mais clara possível Para quem nos assiste O que são transgênicos? Como são caracterizados? Olha Fabrino, é um prazer estar aqui e poder esclarecer, ajudar, esclarecer um pouco Do que é essa tecnologia nova que está sendo bastante utilizada na agricultura O Brasil em especial é um grande produtor de organismos geneticamente modificados Plantas transgênicas ao longo de mais de 20 anos Então, na verdade, um organismo geneticamente modificado é um organismo que possui um gene Ou mais de um gene que vem de uma outra espécie E que naturalmente ele não teria aquele gene Pode até ter em alguns casos Mas, por exemplo, o que tem sido bastante utilizado é um gene de resistência ao herbicida Esse gene foi identificado em bactérias, em micro-organismos E daí não existia em planta Quando se desenvolveu esse transgênico Foi feita a transferência desse gene de bactéria para as plantas No caso, soja, que foi a primeira Depois vieram também outros genes, por exemplo Que estavam presentes em bactérias ainda Um gene que dá resistência ao ataque de insetos Essas bactérias eram utilizadas naturalmente na agricultura Na forma de pó Então, produzia o bacilos turingiensis E esse bacilos turingiensis era seco E o agricultor pulverizava O que foi feito foi isolar esse gene Nos anos 90 Com o desenvolvimento das tecnologias de engenharia genética Que foram possíveis Então, em vez de você pulverizar uma grande quantidade de bactéria seca Você isolou o gene e transferiu para as plantas E as plantas, então, naturalmente Produzem essa proteína Esse inibidor de uma protease E aí o inseto, quando se alimenta dessa planta É só dar o ataque Ele acaba morrendo Então, a biotecnologia, na verdade É um conjunto de tecnologias Que ajudam o melhoramento convencional Que nós temos das plantas, dos animais A domesticação toda que foi feita na agricultura A produzir plantas que são mais produtivas Ou que plantas que tenham características Que são ideais para a agricultura Mas não tem, assim, hoje Não tem nenhum grande problema Como se esperava no início Hoje já, desde 96 São 20 anos de plantio de transgênicos E, na verdade Não se tem nenhum exemplo de grande problema De segurança alimentar Não é nada diferente daquilo que A agricultura convencional já tem Ou mesmo a agricultura orgânica Então, hoje A segurança desses alimentos Está bastante comprovada Recentemente A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos Produziu um documento muito importante Onde eles fizeram uma série de análises Uma série de estudos E demonstraram, realmente, que há segurança No consumo dos transgênicos Então, eu acho que é um pouco mais de mito Por aquilo que é novo Por aquilo que as pessoas não conseguem O leigo não consegue entender De maneira geral Fabiano Acho que é exemplo do professor Labate Também agradeço pelo convite E só complementando a resposta dele Para a liberação desses transgênicos São feitos uma série de testes Como se faz, por exemplo, a medicamento E as empresas que dominam o mercado de sementes E que têm interesse justamente em oferecer Essa semente com genes exógenos Elas são obrigadas pela lei brasileira E também em outros países A proceder uma série de testes Testes com cobaias Testes para provar Que a planta transgênica Que tem aquele gene exógeno Ela tem o que se chama De uma equivalência substancial A planta com o mesmo background Com o mesmo genótipo Daquela que tem o gene a mais Então é feito uma série de testes Por exemplo, teor de nutrientes Que essa planta tem As dosagens todas E aí se declara essa planta Com equivalência substancial Ou seja, equivalência de substâncias Aquela planta que tem o mesmo genótipo Só que não tem o gene exógeno Somente nessa condição é que ela é liberada Agora, na opinião de vocês enquanto especialistas Esses testes Toda essa bateria de testes Que é realizada antes da liberação comercial É possível através disso Prever todas as possíveis variáveis De atuação de uma mudança genética Em contato com outros ambientes, por exemplo? Sim, sim, é possível Porque a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança Essa que é chamada CTN Bio Que faz parte do Ministério de Ciência e Tecnologia Ela é uma comissão formada por especialistas E também por membros representantes De diferentes segmentos da sociedade Defesa do Consumidor E essa comissão E essa comissão Ela tem por objetivo Justamente chegar A essa A avaliação Ela tem por objetivo Fazer essa avaliação de risco Como você perguntou E atestar de fato A biossegurança dessas plantas Então esses testes São conclusivos de fato Inclusive se avalia em termos de saúde ambiental De saúde humana, animal E do ambiente Vamos dizer assim O dano ambiental Então como nós somos um país tropical E muitas dessas plantas Foram produzidas nos Estados Unidos No Brasil se faz toda uma adaptação Para as variedades locais Que são cultivadas no Cerrado, por exemplo E se testa Como o professor falou Essas plantas que são resistentes a inseto Se testa na condição local Na praga local E esses experimentos são feitos ao longo de vários anos Em diferentes locais brasileiros Até que se atesta a segurança ambiental Mas existe um acompanhamento independente Existem vários trabalhos De vários pesquisadores Que têm acompanhado A liberação dos transgênicos Quer dizer Essa questão de segurança Se a gente fizer um paralelo Com a indústria farmacêutica Por exemplo Você tem Eu acredito que é até mais seguro Do que a própria indústria farmacêutica Porque todo mundo é favorável A descoberta de novos remédios Isso, aquilo Mas os remédios como químicos Eles podem ter ações Muito drásticas Com relação às pessoas Quer dizer Você faz um único produto Para atuar em diferentes pessoas Em diferentes indivíduos Cada indivíduo tem uma resposta diferente E nós sabemos que Um exemplo clássico É a talidomida Nos anos 70 Quando foi liberada Era para um tipo de tratamento E depois tem uma série de problemas Que repercutem até hoje Então eu acho que no caso Das plantas transgênicas Existe sim um acompanhamento Não só no Brasil Mas em outros países Nos Estados Unidos Existe muito rigor Com relação A liberação de um transgênico E o motivo É que você tem grandes empresas Por trás disso E qualquer ação na justiça Ela representa muitos Milhões de dólares envolvidos Então a indústria também Se precaver Ela também tem preocupação Agora uma coisa Que é muito importante É o seguinte O advento por exemplo De plantas transgênicas Ele contribuiu Para a redução do uso De agroquímicos Muito fortemente Na agricultura Não só no Brasil Mas por exemplo Na China Havia grandes problemas De contaminação De intoxicação De agricultores Pelo uso de inseticidas Por exemplo Na cultura do algodão A introdução do algodão Transgênico Na China Contribuiu para reduzir Esse número de casos No Brasil também O uso de plantas Resistentes a herbicidas Também contribuiu Para reduzir O uso de herbicidas Então é um conjunto É um conjunto todo De novas tecnologias Que tem contribuído Para melhorar A sustentabilidade Da própria agricultura Agora Segurança alimentar É uma outra questão Que eu acho que a gente Tem que estar discutindo Eu acho que essa É mais importante Porque as pessoas Que tem a ideia Que por exemplo Consumindo um alimento orgânico Ele é mais seguro Que um alimento convencional Ou que um transgênico Isso não é verdade Certo? A prática da agricultura É que determina A segurança Do alimento Então ele pode estar Contaminado Com bactérias Por exemplo Como já aconteceu Há cerca de 3 anos Na Alemanha Quer dizer Uma plantação De pepinos transgênicos É Orgânicos Acabou contaminando Ele desenvolveu Uma bactéria Bastante resistente Uma Esquirica coli E com isso Contaminou Uma série de pessoas Teve inclusive Caso de morte Então a segurança Daquele alimento Não era boa Certo? Da mesma forma A agricultura convencional Quer dizer Qual é a segurança Dos alimentos A quantidade de resíduos Eu acho que esse é um assunto Muito mais importante E que as pessoas Talvez não se atenham Então quando você Às vezes está consumindo Um alimento transgênico Ele talvez tenha Menos resíduo químico Do que outros tipos De alimentos Então Eu acho que é isso Que a população Deveria exigir mais Que os órgãos De controle Fossem mais rigorosos Na segurança Do alimento Que chega Para a população Eu acho que aí Nós falhamos Eu acho que essa Independente dele ser Transgênico Ou convencional Ou orgânico O cumprimento Dos prazos Exato Para colheita Para distribuição A gente percebe Percebia lá na CTNB Que eu fiz parte Que o mapa O Ministério de Agricultura Visita regularmente Todos esses campos De transgênico E ele autua Inclusive Fruto de que Os espaçamentos Para a vizinhança Às vezes Não são cumpridos Ou qualquer irregularidade Porque as nossas leis São bastante rigorosas Com relação a experimentos Contrangênicos Antes da liberação E no entanto Como o professor falou Muitas vezes Essa fiscalização Ela não é tão rigorosa Em relação às práticas Ao manejo Agrícola Das lavouras Então acho que Nesse aspecto Até Nós somos mais rigorosos Para a liberação De um transgênico Por exemplo Do que um medicamento Ou somos mais rigorosos Para avaliação de risco Do alimento transgênico Do que propriamente Do alimento convencional E a gente A gente percebia lá Claramente A atuação do mapa Em todas as lavouras Que tem transgênicos É interessante Esse comentário Da senhora Que inclusive fez parte Trabalhou muito próximo Dessa questão O professor Labate Muito próximo Da questão da pesquisa Também Porque há também Uma percepção E aí eu lanço Mais uma pergunta Nesse sentido Do que é verdade O que é mito De que Como se tratam De grandes corporações Como o senhor falou De grandes grupos Há sim Ou existe Uma ameaça real De interferência Por interesses políticos E econômicos Inclusive nos resultados Das pesquisas Dessas fiscalizações Como é que funciona isso Qual é a percepção De vocês Enquanto cientistas Dessa área Olha Os trabalhos Que são feitos Por exemplo Eles não Eles são Que são aceitos Para controle Eles são feitos Por universidades Centros de pesquisa Que tem idoneidade Né E não é feito Num único Centro de pesquisa Mas em vários Não é feito Só num país Mas em vários países Então eu diria que há um Existe claro O interesse Da indústria Química Da indústria De sementes Né Mas A legislação É bastante Rigorosa Né E os controles Que existem Do governo Da CTNBio E outras agências Ele é bastante rigoroso Então Por mais que haja interferência O controle existe Então é difícil Você ter um Um trabalho Que apresenta um resultado Que um outro colega Não vai Testar Discutir E entende Então o contraditório Nesse tipo de trabalho Ele existe E é muito importante E não só no Brasil Mas de outros lugares A própria Exalc Colabora Eu não sei se o senhor Labate ficou envolvido Mas Tem um outro professor No nosso departamento O professor João Lúcio De Enzevedo Que trabalha com micro-organismos Ele sempre se envolveu Na Na elaboração Desses testes Sabe Para Configurar A segurança Desses Desses milhos transgênicos Existe um Toda planta tem um conjunto De bactérias Que são endofíticas Que convivem com a planta Normalmente Então será que uma planta transgênica Tem a mesma Mesmo conjunto de bactérias Ele mostra que sim Sabe Então a gente percebe Que a adição Daquele único gene Na realidade Não afeta o conjunto A expressão Do conjunto de genes Daquela planta Ela não Esse gene exógeno Não atribui Aquela planta Algum dano Pelo contrário E O que é interessante Também Mencionar É que a transgênia Ela Ela é desenvolvida Por grandes empresas Porque ela é muito cara E É como a indústria de carro No Brasil Ela é Ela é O carro Ele é São indústrias multinacionais Então não há no Brasil Atualmente Indústrias De sementes Que comercializam Sementes transgênicas De capital nacional Essencialmente nacional A não ser o feijão da Embrapa Que ainda não está no mercado Pelo alto custo Então Como o professor falou A empresa Ela não vai disponibilizar Um produto Que seja Submetido A algum processo Porque é do interesse Econômico dela Liberar um produto De alta qualidade Seja ele convencional Entre aspas Seja transgênico É do próprio interesse Da indústria Na CTNBio A CTNBio As reuniões mensais São abertas ao público E as empresas Estão presentes Então durante vários anos Eu convivi com eles E você percebe A maior preocupação Estão está justamente Em oferecer um produto Que não vai ser Que não possa ser submetido A algum processo Eles têm muito cuidado Nesse sentido É como um carro Quando acontece algum problema Num carro Vem aqueles Como chamam Recall E chamam a população Etc E eles têm todo um cuidado Com a segurança do carro Com semente não é diferente É interessante isso Eu já acho que a indústria farmacêutica Ela é um pouco mais Complicada Por causa dos efeitos colaterais Como o professor falou Eu acho que mais difícil o controle Nós vamos para o nosso primeiro intervalo Já voltamos Não saia daí Eu acho que a indústria farmacêutica O Diálogos Sustentáveis está de volta Conversando hoje sobre Um tema polêmico Tentando descobrir o que é mito E o que é verdade Em tudo que se relaciona aos transgênicos Um tema recorrente na grande mídia E que causa ainda muita polêmica E para isso nós estamos conversando Com dois profissionais Dois geneticistas da Exalc Dois pesquisadores da área A professora Maria Lúcia Carneiro Vieira E o professor Carlos Alberto Labate E eu queria retomar Da onde nós paramos No finalzinho do primeiro bloco E perguntar para vocês Sobre como se dá Professores Essa questão Da pesquisa Previa Antes da liberação Nós falamos Professora Maria Lúcia Falou muito da questão Da fiscalização feita Nas áreas De teste em campo E tal Mas como é que funciona isso Por exemplo Quando a gente fala de alimento Antes de ser liberado Para ampla comercialização E consumo É feito algum tipo De teste Vamos dizer assim Com humanos Com animais Porque a gente sabe Que há também Uma legislação Muito rigorosa Com relação a essa questão De comitês de ética Em pesquisa E tal Que tem um cuidado Ainda mais rigoroso Quando a gente fala De qualquer coisa Que se relaciona A consumo animal Ou humano São feitos Desde estudos Com relação A alergenicidade Por exemplo De um alimento De uma soja Ou de um milho Transgênico Até a questão Do microbiota Do solo Como ele é afetado O microbiota Da planta Enfim Aquilo que a gente chama De fluxo gênico Uma das preocupações Por exemplo Que nós temos É que Aquele gene Que você põe Numa planta Transgênica Ele possa passar Por exemplo Para uma outra Planta Que não se deseja Que seja Transgênica É uma planta convencional Ou mesmo Em alguns casos Você tem Plantas Que são Próximas Geneticamente E podem Como Por exemplo Canola Você tem Canola E você tem Espécies Daninhas Como nós chamamos Que são da mesma Tem a mesma capacidade De cruzamento Então Nessa situação Você pode transferir O gene Para uma planta daninha O que não é Interessante Por exemplo No caso de herbicidas No caso de herbicidas Aí você estaria Transferindo a resistência Para plantas selvagens Por exemplo Que são plantas daninhas No caso do arroz É muito característico O arroz Tem o arroz comum E o arroz vermelho Que é uma praga Que a gente tem Nos campos Então Toda A preocupação É no sentido De evitar Que o gene Que você está colocando Seja transferido Para essas plantas E aí você causa Mais problema Do que Você está tentando Solucionar Então Todos esses aspectos Por exemplo A questão Da polinização Por abelhas São feitos Vários ensaios Para ver Como muda A população De abelhas A população De insetos Enfim Tem uma abrangência Muito grande Do ponto de vista De estudos Preliminares Para ver O impacto Ambiental O impacto Inclusive social Como que aquilo Vai ser impactado Naquela sociedade Para aqueles agricultores Então É bastante complexo Isso aí E demora tempo E custa dinheiro É, demora bastante tempo Custa dinheiro E Do ponto de vista Do alimento Como você perguntou O Brasil usa rotulagem É importante isso Não são todos os países Que comercializam transgênicos Que se obrigam a rotular Então nós temos Aquele triângulo com o T Inclusive nas rações Não só em OGM Como derivados de OGM Ração, por exemplo E aquilo que eu te falei Quer dizer Você tem que atestar A equivalência E essa equivalência É feita a partir De uma série de testes Testes de natureza química Bioquímica Que são exigidos Para declarar a equivalência E eu acho que a legislação brasileira É bem rigorosa Inclusive com relação A embarque Sabe De navios Se um navio Por exemplo Tem Uma legislação Em que aquele Transgênico Específico Ainda não foi liberado Então o Brasil Não pode Sequer plantar Se aquele É um parceiro Para o qual Ele vende Então no caso Do milho É Tem uma variedade Recente Que Não Uma soja Recente Que Foi liberada No Brasil Pela CTNBio Mas a empresa Não poderia Comercializar aqui Porque ela é parceira Da China Ela exporta Para a China Enquanto a China Não libera lá Não se pode plantar Aqui Porque eventualmente Se houver Alguma contaminação No navio Daquela soja E isso for detectado Porque são feitos Testes Nos portos Então o navio É apreendido Quando a empresa É multada Sabe Às vezes eu acho Que a legislação Para transgênicos Ela é tão rigorosa Que ela poderia Ser adotada Por outras Outros segmentos Da sociedade Porque Talvez pela chegada Da tecnologia Junto com a Com a empresa Que vendia o químico Para a qual A planta transgênica Era resistente Fez com que a população Tivesse uma certa Não teria uma revolta Um receio Resistência Resistência À liberação E a gente ouve isso Claramente Por parte da Monsanto Quer dizer Eles erraram Quando introduziram A soja RR no Brasil Porque eles também Eram responsáveis Pelo químico E hoje eles não vendem Mais o químico Sabe O glifosato Porque eles De fato Fizeram uma abordagem Na América Latina Um pouco equivocada Que gerou Essa Inclusive Um embrólio jurídico Na lei Na época E gerou Um certa apreensão Por parte da população De que seriam pacotes Que a Monsanto Estaria interessada Em introduzir No país Então hoje A gente vê Das que tem Atualmente Processos Em tentativa De liberação Acho que a Basso É a única Que tem o químico Também Para qual a planta É resistente Sabe Então Respondendo A sua pergunta Eu acho que Hoje há mais cautela Até Do que Para não criar Essa Essa reação Negativa Da população Como houve Na Europa Por exemplo Agora Essa questão Acho que Acredito Até Pela polêmica Talvez Por ter Suas primeiras Experimentações No campo De alimentos Acabou gerando Uma certa resistência Mas é importante Frisar Eu queria que vocês falassem Um pouquinho Sobre isso Que o trabalho Com transgênicos Não se limita A produção De alimentos O senhor Inclusive Tem uma pesquisa Muito forte Na área De Bioenergia Eu queria que vocês falassem Um pouquinho disso Até onde os transgênicos Vão hoje Em que outras áreas Além dos alimentos A gente tem pesquisas Sendo desenvolvidas Com transgênicos Olha Eu acho que Os primeiros exemplos De organismos Geneticamente modificados Que tiveram Um impacto Fantástico Para a sociedade É a produção Da insulina Tá certo Os antibióticos São todos Vacinas Exatamente Então Eu acho que A tecnologia De engenharia genética Ela Ela Tem um impacto Muito grande Do ponto de vista Da saúde Pública Da sociedade No caso Dos alimentos transgênicos Também Ela é muito Importante Agora Mas não se Se prende só A isso Você tem hoje Por exemplo Pesquisas sendo feitas Para melhorar A produção De biomassa Por exemplo Para da cana de açúcar Produzir Canas que produzam Mais biomassa Por quê? Porque nós estamos Entrando numa nova era Onde você tem A substituição Do petróleo Como fonte De energia Por uma nova Fonte renovável Por fontes renováveis E a biomassa É uma fonte Renovável Muito importante Então A produção De novas culturas Por exemplo De cana de açúcar De eucalipto E outras culturas Pode ser muito importante No sentido de Aumentar a produção De biomassa E essa biomassa Ser utilizada Para a produção De químicos Por exemplo Substituição Na indústria Petroquímica Por uma indústria Alcoquímica Uma indústria Renovável Então Por exemplo Na área De fermentação Hoje A gente busca Produzir Uma levedura Que seja Mais tolerante A concentração De etanol Leveduras Que produzam Novos compostos Químicos Bactérias Por exemplo Que vão Substituir Os produtos Que hoje São produzidos Que são derivados Do petróleo Então Nós temos Um desafio Muito grande Para a sociedade Mundial Que é A de Mudar A fonte De energia Isso vai ter Um impacto Fantástico Nas sociedades Então A biotecnologia Vai estar sendo Já Muito Importante Para gerar Essa nova economia Então Eu vejo Com Assim Com Muita expectativa E Que o sucesso Dessa tecnologia Vai ser Compreendido Pela sociedade Existe Aprovado No Brasil Uma levedura Que ela Produz óleo Então É uma Sabe que as leveduras Normalmente são usadas Em processos Fermentativos Para produção De pão Por exemplo Saccharomyces Açúcar E essa levedura Ela foi Modificada Geneticamente Nos Estados Unidos E ela Ela foi doada Por uma usina Aqui do estado de São Paulo A pedra E a levedura Modificada Chama-se Pedra Modificada E ela Foi mudada Uma via De biosíntese Da própria Levedura Introduzindo Nela Um gene De uma planta Medicinal Que chama-se Artemisia E há uma mudança Na rota Dessa Dessa Biosíntese Dessa levedura E faz Que no final Ela tenha Produza Uma espécie De óleo Então Você Você vê A foto Da cela É um Organismo Unicelular E você vê Ela Expelindo Uma gota De óleo Isso foi Anunciado No Brasil Há uns Poucos anos Atrás E a Azul A companhia aérea Fez o primeiro teste Com esse óleo Artificial Farmezeno E fez um voo E hoje A gente sabe Que eles têm Outras leveduras Modificadas Essa primeira Que foi Modificada Ela Era muito Suscetível A contaminação Por outras Leveduras Silvestres Então Ela ficou Economicamente Pouco Viável Mas eu sei Que atualmente Tem outras Células Alternativas Para a produção De óleo Dentro disso Que o professor Colocou De novas fontes De energia A partir De esses Organismos Geneticamente Modificados O eucalipto Que talvez Ele possa Conversar Também Que eu estou Lembrada Dos mosquitos Que são importantes Aqui estão Na nossa cidade Que o macho É Estéreo E ele Essa esterilidade Dele É devido A um gene Letal Que é reprimido Na presença De uma molécula E quando ele é solto No ambiente Então ele Ele Fecunda As fêmeas Cuja progene Vai ser Estéreo Macho Então é Uma outra Outra liberação Que está aí No Brasil Tem um impacto Na saúde pública Fantástico Fantástico Com essa Com essa Situação Que nós temos Chikungunya Zika Dengue Isso tem Tido É fantástico E tem Outras construções Desses mosquitos Transgênicos Sendo feitas No Brasil Na USP Em São Paulo Como alternativas Essa primeira É inglesa E Tem uma infinidade De vacinas Talvez a maior parte Das liberações Sejam pra vacina Ou seja Você altera Geneticamente O vírus E com isso Ele se torna Passível De De se transformar Numa Uma vacina É muito interessante E tem Medicamentos Interferon Insulina Como o professor Falou Todos os interferons São De controle viral São Geneticamente Modificados E Os organismos Que produzem O interferon Então De fato É uma tecnologia Muito promissora E acho que Vem colaborar Bastante Com o benefício Da humanidade Mesmo No sentido Bem amplo Então Antes da gente Encerrar Esse segundo bloco Eu queria então Que a gente Falasse um pouquinho Sobre o que Na opinião de vocês Então Causa tanta rejeição E tanto temor Dentro da Larga experiência Que vocês tem Trabalhando com isso Lidando Com diversos atores Que atuam Nesse segmento O que que motiva Esse Temor Esse medo Esse receio Em torno desse assunto Olha Tudo que é novo Ele causa Uma dúvida Isso é natural Quando Oswaldo Cruz Tentou Vacinar A população No Rio Ele quase Foi linchado Em praça pública As pessoas Não conseguiam Entender A importância Daquela vacinação Para a febre amarela Tem outros Exemplos Em que As pessoas Ficam Assim Temerosas O novo Causa Por outro lado O que você tem No caso Dos transgênicos Como a Professora Maria Lúcia Colocou A própria empresa Que começou A comercializar Monsanto Ela admite Que ela errou No marketing Do processo Ela não sabia Foi uma novidade Também Ela não sabia Como divulgar Isso Ela achava Que era uma tecnologia Que todo mundo Entender Que aquilo era bom Mas depende muito De como você Vende Como você Divulga A informação E junto a isso Você tem também Dentro da sociedade Grupos Que são contrários Quer dizer É natural Essa contradição Ela existe Na sociedade A gente Até se surpreenderia Se todo mundo Concordasse E isso é um processo Natural O que acaba Às vezes Transformando Uma informação Uma desinformação É que existem grupos Muitas vezes Que tem interesses Particulares Nós sabemos Que no processo Todo Houve grupos Que tinham Interesses Econômicos Por trás Disso aí E com isso Você tem Uma Desinformação Muito grave Mas eu acho Que o tempo Tem demonstrado Que o organismo Geneticamente modificado Ele é seguro Tem Sido consumido Pelas populações Já há mais de 20 anos Histórico de uso É muito importante É Exatamente Histórico de uso Inclusive é hoje O principal motivo Pelo qual os Estados Unidos Relaxam A A legislação Baseado em histórico de uso Não há relato Porque Uma população Alimenta Uma população Vamos supor Ração Um plantel Alimentado Com transgênico Ou não alimentado Que isso cause Você não tem algum momento De casos De alergia Pelo maior consumo De transgênicos Ou não Quer dizer Então isso aí Dá segurança Ao longo do tempo As pessoas começam A perceber Que é um alimento Como qualquer outro E eu acho Que também Faltou associar A importância Da biotecnologia Por exemplo Com a indústria Farmacêutica Com os benefícios De remédio Como insulina Interferon As vacinas Os antibióticos Que são produzidos Enfim Faltou um esclarecimento E eu acho Que hoje As pessoas Estão refletindo Mais sobre Isso aí Estão percebendo Que não era O que se imaginava O mito Realmente Ele está se desfazendo A medida A medida A medida Aprende A conviver Com esses Produtos É importante Lembrar Das vacinas Para doenças Animais Porcos Todas as aves Essas vacinas São todas Engenharadas De organismos Engenharados É importante Para controle De doença Viral Em plantéis De gado De porco De peru Então é uma coisa Frequente A entrada No Brasil De vacinas Engenharadas E é muito importante Para controle De doença Em grandes plantéis É muito importante Uma tecnologia Revolucionária Em termos De vacinação Nós vamos Para o nosso Segundo e último Intervalo E já voltamos Não saia daí 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 O Diálogos Sustentáveis está de volta para o seu terceiro e último bloco, hoje conversando sobre transgênicos, tentando esclarecer o que é mito e o que é verdade em torno do tema. E aí eu queria começar esse bloco perguntando para vocês o seguinte, para onde nós vamos nessa área? O que se vislumbra aí a médio, curto, médio e longo prazo dentro dessa questão da transgênia? O que se pode esperar? Quais são os avanços? E se possível que já na resposta vocês falassem um pouquinho das pesquisas que vocês realizam também. Olha, eu acho que a sociedade hoje tem um desafio enorme, que é essa questão das mudanças climáticas. Então, nós estamos vivendo um momento de transição, nós temos uma demanda por alimentos que é crescente, daqui a mais ou menos 34 anos nós vamos ter cerca de 9 bilhões de habitantes no planeta. E essas pessoas demandam um aumento de pelo menos 70% da produção de alimentos que nós temos hoje. Então, o grande desafio hoje é nós produzirmos alimentos para a sociedade. Nós sabemos que historicamente a falta de alimentos gerou grandes problemas geopolíticos. A forte migração que teve da Irlanda no século XVII, a fome que se abateu na Europa durante períodos de doença, de queda de produção, a África, por exemplo, que vive sempre uma série de problemas de falta de alimento. Então, isso aí gera instabilidade política. Então, a demanda por alimentos, ela é real e ela tem que ser realmente enfrentada. E mais do que isso, hoje, nós temos que produzir renováveis. Então, o desafio é ainda maior. Como que nós vamos produzir, além de alimentos, também biocombustíveis, biopolímeros, bioplasmicos, tudo isso aí demanda novas tecnologias. Nós sabemos que o melhoramento convencional, aquele que começou já com o início da agricultura, há 12 mil anos, ele tem limites, ele demora. Então, nós precisamos ter processos que acelerem o desenvolvimento de plantas mais produtivas. Para fazer isso, você tem que usar dessas novas tecnologias, que é a tecnologia do DNA recombinante, da engenharia genética, da biotecnologia. Então, eu vejo que cada vez mais nós vamos precisar dessas tecnologias para acelerar os ganhos de produção e para trazer o alimento para a sociedade. O Brasil é o grande produtor agrícola. Isso nós não podemos nos envergonhar, nós temos que nos orgulhar. Eu acho que a sociedade deveria se orgulhar da agricultura que é praticada no Brasil como quando a gente ganha uma medalha de ouro. Todo mundo fica contente, mas o produtor que está na linha de frente lá, ele também é um campeão olímpico, porque os índices de produtividade no Brasil são realmente invejáveis. Então, eu vejo com boa perspectiva, a biotecnologia está respondendo já a essas demandas. Nós vamos ter uma continuidade nos problemas de estresse ambientais, falta de água. Tudo isso aí vai exigir cada vez mais conhecimento e novas tecnologias. Então, eu sou bastante otimista. E eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos usando essas tecnologias para produzir árvores mais produtivas, para produzir cana-de-açúcar mais produtivas. Nós estamos buscando genes que permitem as plantas serem resistentes ou tolerar uma falta de água mais prolongada, terem mais resistência ao ataque de insetos, de plagas. Quer dizer, tudo isso, ao longo do tempo, vai contribuir para esse aumento de produtividade que a gente precisa. Então, é um conjunto de ações que eu acho que o Brasil tem que liderar e tem que usufruir desse conhecimento. Fabiano, talvez fosse interessante falar o que é um genoma, que é o conjunto de moléculas de DNA que forma o núcleo de uma célula de cada um de nós. E esses genomas, eles hoje são muito conhecidos no sentido de que a gente sabe a composição deles em termos de bases, que são as pequenas estruturas que formam o DNA. E a transgenia, na realidade, ela insere no genoma alguma sequência de uma outra espécie que vai se expressar nesse genoma hospedeiro. Então, vamos supor, uma planta é suscetível a um herbicida, e você introduz ali uma sequência, por exemplo, bacteriana, como o professor Labate falou no início, que faz com que aquela planta recupere uma via de biosíntese que o herbicida havia impedido que a via prosseguisse. Então, você recupera essa via na planta que tem esse gene e ela passa a ser resistente ou tolerante a esse composto, esse herbicida. Existe uma nova tendência que é, em vez de você usar genes estranhos àquele genoma, que você possa editar aquele genoma como se fosse um livro em que você vai lá e corrige. É interessante isso. E as empresas, eu estive na Inglaterra em maio, num congresso, as empresas, principalmente na Europa, em que há uma, vamos dizer assim, um maior receio ao uso de transgênicos por razões que acho que não cabe aqui discutir, mas as empresas acham que elas vão poder entrar na Europa com esses organismos que não são transgênicos, mas são editados. Então, por exemplo, uma planta é suscetível a uma bactéria. Por que ela é suscetível e tem plantas que são resistentes e tem espécies em que você não acha resistência? Então, eles estão percebendo que é possível editar esses genes, ir lá e modificar algumas bases desses genes e fazer com que o gene de suscetibilidade não se expresse. Então, acho que ao lado disso que o professor falou, em termos de pesquisa, eu penso que a edição de genomas deve vir aí, são enzimas específicas que são colocadas para atuar na célula, que permite que a gente modifique pequenos segmentos do genoma e com isso, provavelmente, isso vai trazer muitos benefícios, inclusive em termos de terapia gênica, cura de doenças, sabe? É muito interessante, chama-se edição de genomas. e, então, essa que é a minha mensagem final, acho que é a grande tendência para os próximos anos. Eu quero agradecer mais uma vez muito a professora Maria Lúcia Carnervieira, professor Carlos Alberto Labate, muito obrigado pela disponibilidade de atender o nosso convite, partilhar um pouco do conhecimento de vocês conosco e com quem nos assiste. Obrigado. Está ótimo, obrigado. Agradeço também a toda a equipe da TV USP, a equipe aqui do Sesc Piracicaba, que fazem parte desse projeto e que trabalharam para que mais essa edição do Diálogos Sustentáveis se concretizasse. E agradecemos a você que prestigia mais essa edição do Diálogos Sustentáveis através da exibição no YouTube, na TV USP ou através da TV Câmara. Nós lembramos que esse projeto é um projeto compartilhado e a sua opinião é sempre muito importante para nós. Envie então suas sugestões de temas, suas dúvidas, seus comentários e suas críticas, porque eles são muito importantes para o desenvolvimento desse e de outros projetos da TV USP. Mais uma vez, em nome da TV USP e do Sesc Piracicaba, eu agradeço e nós nos encontramos na próxima edição. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho